Mais uma grande estrela presente em Limeira, Gustavo Neri. Rapaz, que carreira bonita que você fez no futebol, né Gustavo? Bem-vindo à Limeira. Eu que fico agradecido, né? Só vim jogar aqui como profissionalmente e depois de vinte e poucos anos poder estar de volta aqui em Limeira para poder fazer um evento, né? Um evento beneficente, né? Solidário. Aqui na Escolinha, um negócio bem bacana junto com os outros jogadores, o Anderson, o Silvio, o Miller. É um prazer imenso, né? É sempre bom você poder estar em atividade, poder estar jogando e poder estar cuidando da saúde, que é o mais importante, né? Você falou de cuidar da saúde. Você não envelhece, não? Brinquei com você na mesa ali. Você é o mesmo rosto do Gustavo Neri, do São Paulo, do Corinthians. Eu fico feliz. Fico feliz mesmo, agradecido. Porque depois que a gente parou de jogar, a gente sempre prensa na frente, né? E a gente cuida da saúde, né? E o que vem pela frente é coisa nossa, de poder estar no evento, participando e sempre ser assim, né? Escutar mensagem positiva, né? Acho que isso aí é bacana pra gente. Eu fico muito agradecido. Eu acho que é uma pergunta difícil pra você responder. Quando você foi mais feliz? No Corinthians ou no São Paulo? Ah, eu fui feliz nos dois. Você foi feliz e campeão nos dois? Eu fui campeão no Corinthians, fui campeão no São Paulo, fui campeão no Inter, onde que eu passei também, no Fluminense. Eu só tenho que agradecer. Eu acho que é uma carreira vitoriosa. Apesar curta, que eu parei cedo com 35 anos, podia ter jogado muito mais. Mas negócios à parte, né? Empresa, essas coisas, consumiu um pouco de mim, né? Mas faz parte da vida. Eu não tenho o que reclamar. Eu tenho uma família linda, maravilhosa. Tenho saúde. E graças a Deus, hoje poder estar participando com os amigos no evento. Faltou mais seleção brasileira pra você? A concorrência era desleal, hein, Gustavo Nery? Então, hoje você vê que é bem mais fácil, no modo de dizer. Na minha época, tinha grandes jogadores, né? Vou citar aqui, Júnior, Serginho, Fábio Aurélio, Artirson... Roberto Carlos. Roberto Carlos e outros, né? Então, a concorrência era muito grande. Faltou a Copa do Mundo de 2006, né? Que eu tava ali na janelinha e, de repente, não fui convocado. Mas faz parte da vida. Acho que todos estão sujeitos a esse. Não tenho o que reclamar. Eu só tenho que agradecer a Deus. E bola pra frente. A gente é saudosista, né? Quando eu encontrei com você, eu falei... Pô, lá, arrei um gol seu em 2003, aqui no Limeirão. Aquele São Paulo 3, Inter 0. Você, Kleber, Gladiador e Kaká. Você lembra desse gol, Gustavo? Eu lembro. Foi uma jogadinha feita ali pelo lado esquerdo com o Kaká. E o passe que ele me deu, eu já bati ela cruzada. E fui feliz em fazer o gol. Lembro, 2003, Campeonato Paulista. Legal. Como é o carinho do torcedor? Até hoje, Gustavo, você é parado na rua, o pessoal tira foto. Lembra dos bons momentos de você ali na lateral esquerda. Graças a Deus, aonde que eu passo, né? Às vezes eu fico mais em São Bernardo, às vezes eu fico no Rio, na praia. Tenho um carinho especial. As pessoas respeitam, sempre falam no Corinthians, sempre falam no São Paulo, no Santos, aonde que eu comecei também. E seleção brasileira. Graças a Deus eu tenho respeito pela essa população maravilhosa. E hoje, o que o Gustavo Nery faz e que idade você está? Eu estou com 45 anos. Hoje eu só estou como empresário, tomo conta das minhas coisas, que acho que é o principal. O que você faria de diferente? Eu ensinaria a juventude que está começando o outro, né? Às vezes a gente sempre pensa em coisas diferentes, né? Então tem muitos conceitos dentro do futebol, né? E eu tenho um filho de 20, outro de 11, que o de 20 não conseguiu porque foi no tempo dele. O de 11 vem engatinhando, né? Então a gente passa o que a gente passou, né? E tenta melhorar algo que eu não fiz. Que eles façam e que eles sejam felizes na vida também. E está batendo sua bolinha ainda? Em grande nível? Estou, pô. Eu joguei quinta-feira, joguei hoje, vou jogar segunda-feira, não paro. Joelão está bom ainda. Mais do que profissionalmente daquela época. Nery, muito bom bater o papo com você. Muito bem-vindo aqui em Limeira. Que você seja muito feliz. Você bateu uma bolinha aqui num evento beneficente. E a sua mensagem para quem está iniciando no futebol? Quem quer ser um Gustavo Nery no futuro? Gente, eu acho que é assim. Quem está começando, pensa no futuro em jogar futebol, não desiste. Siga em frente porque a força de vontade que você tem em talento, vocês posam, ah, mas falta alguma coisa. Não falta, persiste. Eu persisti e consegui ser um atleta profissional com um futuro brilhante. E eu te espero no Mundo Áfio, viu? Estava conversando com o Anderson Lima aqui. Falta você no Mundo Áfio, Gustavo Nery. Esse ano eu vou estar presente lá, se Deus quiser. Vai ser bom demais te ver lá em Natal, viu? Pô, fico agradecido. Obrigado pelas palavras. Um prazer poder estar falando contigo. Estar aqui em Limeira, poder participar desse evento. E o meu grito de gol é Pimba. Então você é Pimba! Pimba! Tamo junto! Mundo! Mundo!